Quando eu aceitei Jesus, eu consegui por um tempo conciliar minha carreira musical com aquilo que eu estava aprendendo da parte do Senhor. Só que Deus foi tomando conta de tudo. Até que chegou um ponto que eu só queria Ele, eu não queria mais nada daquilo, porque havia conflito, não era simplesmente uma coisa que dava pra andar junto, realmente havia um conflito. E eu tomei a decisão de abandonar minha carreira pra me dedicar ao Senhor, eu não sabia o que eu ia fazer, eu achava que a minha música, que eu cantando, era pecado. Eu achava que a minha voz era consagrada às trevas, eu achava que, enfim, Deus não queria nunca mais que eu abrisse a minha boca pra entoar alguma melodia, eu me constrangia de ouvir minha voz no retorno. Algumas crises que Novo Convertido tem. E naquela tarde, quando eu dei a notícia pro pessoal da banda que eu estava saindo, eu entrei em parafuso porque eu pensei, cara, o que é que eu estou fazendo? Eu entrei numa crise instantânea, porque eu não tinha plano algum, eu não sabia fazer outra coisa da vida. Aquela banda, eu tocava nela desde os 13 anos de idade, desde os 15, é, volta de 13 pra 15 anos de idade, foi quando começou, eu não sabia fazer outra coisa. Então eu corri pra dentro de uma igreja. Tinha um culto naquela terça-feira, na igreja do Pastor Nivaldo, lá na Vila Carrão, em São Paulo. Peguei minha esposa em casa, fomos pro culto, contei pra ela, cara, saí da banda. E ela falava, meu Deus, você teve coragem? Eu falei, cara, saí, hein? Enfim, mas eu estava desesperado porque eu não tinha certeza, eu não era um crente maduro, eu tinha cinco meses que eu estava na fé, enfim, eu precisava ouvir Deus falar comigo. Eu fui naquela reunião e o pastor, eu cheguei atrasado, eu não conseguia prestar atenção na palavra, porque eu estava pensando em paranoia, que eu não sentia Deus falar comigo em nada, eu não conseguia conectar com nada, eu estava realmente em desespero, até que o culto terminou e eu não ouvi nada da parte de Deus. O pastor começou a orar pelas pessoas e no meio disso ele foi tomado num espírito de profecia e ele começou a profetizar sobre alguns. Ele começou a profetizar sobre uma irmã, falou algumas coisas sobre a família dela, era um pastor muito sério, não era nada de profetado, eu conhecia ele, era um cara que só se movia quando Deus realmente o tomava. E aí apareceu uma esperança dentro do meu coração, Deus está usando ele em palavra profética hoje, e eu pedi assim, Senhor, fala comigo, fala comigo. E foi engraçado porque era homem de um lado, mulher do outro, amém, irmão? Eu ia nesse pico, tá? Dê glória a Deus se você está no ambiente. E eu amava, eu estava do lado dos homens, minha esposa do lado das mulheres, ele entregou aquela palavra àquela irmã, daqui a pouco ele apontou na minha direção, ele falou, ô irmão aí, sabe quando dá aquele frio na barriga? Eu falei, meu Deus, cara. Eu levantei, ele falou, não, é o irmão do lado. Meu Deus do céu. Aí veio aquele balde de água fria, tipo assim, meu, não é hoje. Sabe? Sabe aquele não é hoje? Você fala, não é hoje. Aí eu já comecei a entrar em Paranoia falando, não era para eu ter saído, não era para eu ter feito isso, não era para eu ter feito aquilo. Fiquei mal. E ele falou algumas coisas para o irmão, disse que tinha um anjo do lado do irmão, com a bandeja, com a chave, sei lá o que que era. Eu falei, eu não estava nem aí para o anjo. O cara estava do meu lado, tinha um anjo do lado dele. Tinha um anjo do meu lado, eu não estava nem aí. Fiquei mal. Fiquei mal. Baixei minha cabeça, comecei a chorar, e o pastor entregou a palavra para aquele cara e continuou orando em línguas. Ficou orando, 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 orando. E eu não queria nem olhar mais, eu estava, meu. Daqui a pouco eu só ouvi ele falando assim, irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor, da mesma forma que você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar para mim. E não te preocupa que daqui para frente quem te sustenta sou eu. Eu vou te dar novas letras e novas melodias. Ele falou mais algumas coisas concernentes a outras pessoas, mas essa parte me salvou. Eu aprendi que Deus ouve, Deus fala, que Deus se importa, que Deus está presente. Aquela palavra me sustentou para suportar tudo o que eu comecei a suportar a partir daqueles dias até hoje. E uma coisa é certa, quando você aprende, quando você recebe uma grande carga sobre você, no começo é difícil de caminhar, mas depois você vai caminhando, vai caminhando, e não é porque a carga ficou leve, é porque você ficou mais forte. Você aprende a caminhar. Até que hoje eu já não sinto mais carga alguma, e aquilo que era um peso, hoje é um peso de glória, que Deus tem me feito experimentar. Essas canções são obediência, aquela palavra que eu recebi. Volta e meia ele me dá canções, e eu canto para ele. Muita gente fala, pô, você só canta de olho fechado, é, para que você não me distraia, me perdoa, não é para te ofender não, é, eu quero me concentrar naquele para quem eu estou cantando. E quero te levar junto comigo, amém? Vamos junto, eu espero que você tenha a experiência que eu tive. Isso é uma coisa a respeito do amor, quando você experimenta, você quer que todo mundo sinta a mesma coisa que você sentiu. Amém? Amém. 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 Obrigado.